Calça Leggen Feminina Cintura Alta Suplex, muito estilosa e perfeita para qualquer tipo de ocasião, além de garantir mais sustentação e trazer mais conforto, é ideal para modelar o seu corpo. O cos duplo que pega acima do umbigo permite que você tenha uma rotina de treino mais pesada e auxilia na correria do dia a dia, não te decepciona em nenhum quesito. A Leggen Cintura Alta é perfeita para qualquer idade e corpo. Combina com diversas ocasiões, adicionando acessórios mais elaborados, vale testar. Use e abuse, fique linda nas academias, ideal para malhar não esquenta. Super indicada para parar o trânsito em caminhadas diárias, pratique seus esportes preferidos com segurança e conforto tecido de altíssima qualidade. Composição 92% poliéster 8% elastano Material Tecido suplex elastano Não dá bolinha Pode lavar na máquina Muito confortável Veste super bem Cintura alta Produto de qualidade Tecido com ótimo toque E aí E aí Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Adquira já no primeiro link da descrição.